Nossa equipe de jornalismo está aqui em Peabiru atendendo a um pedido desse cidadão que tem uma denúncia para fazer. Ao lado da casa dele, ou seja, junto da casa dele, nós temos aí um canil com mais de 50 animais. E a preocupação do seu Sérgio é que esses animais estão em condições que não poderiam estar aqui no centro da cidade, ou seja, na área urbana de Peabiru. Seu Sérgio, o que o senhor está querendo denunciar com relação a esses cães aqui do lado da sua casa? Eu já faz dois anos estou lutando com isso aí, já estive em todas as secretarias do município, estive na promotoria pública. A promotoria pública me aconselhou a registrar uma ocorrência na civil e processar a dona. Eu não quero processar ninguém, eu quero que eu tome providência para que nós possamos ter sossego aqui. Dois anos aqui dentro e não teve solução nenhuma da prefeitura. Até eu tive o último contato, tive com o secretário de uma certa secretaria aqui da prefeitura e eu liguei para ele e disse que ele me ajudasse, por favor. Hoje nós tínhamos mais como dormir aqui por causa do barulho dos cães e do mau cheiro. E ele me disse, eu disse para ele que tinha procurado todas as secretarias já do município e não tinha solução, não estava funcionando as secretarias. Ele me respondeu assim, procure uma cidade que funcione as secretarias e se mude. Então eu acho que é um direito nosso, é um direito que eu tenho de ter sossego dentro do município. Mesmo assim a prefeitura sabendo que não pode ter perante a lei um canil dentro do prêmio urbano, mesmo assim eles criaram uma ajuda através da prefeitura e da Câmara de Vereadores e estão ajudando eles a manter aqui dentro. Eu não sou contra, eles podem ajudar, mas tem que ser fora do prêmio urbano que nós possamos ter sossego. Só que ninguém toma providência, faz dois anos que estou lidando e ninguém faz nada. Então eu procurei a imprensa para ver se, através da imprensa nós podemos tomar uma direção aí para resolver esse problema aqui. Agora teve um dia desse que o senhor ficou preocupado porque um animal acabou morrendo e ninguém tomou providências para fazer, enterrar o animal, né? É, começamos a sentir mal o cheiro aqui, quando nós temos o salgado aqui. e nós procuramos, não encontramos nada morto, minha esposa e meu filho foram olhar por cima do muro e encontraram o cachorro morto lá. Aí como ninguém tomou providência, eu liguei para o vereador Claudinho, nosso vereador aí, e ele ligou para a saúde, para a saúde vir e enterrar o cachorro, porque nem isso elas puderam fazer, a ONG não faz isso aí. Eles não tomam providência nenhuma, nós não temos mais solução. Eu já procurei todos os meios possíveis e não tem, por isso eu estou procurando a vocês aí para divulgar isso aí, ver se nós podemos resolver esse problema. Uma ONG dentro do município, aqui dentro do perímetro urbano, o fundo dela faz fundo com o colégio municipal, e o colégio municipal faz bem fundo com a sala das refeições das crianças ali. O mau cheiro é grande também ali, ninguém toma providência, ninguém faz nada. Esse é o problema, nós estamos desdeixados, estamos largados aqui pelo órgão público. Saúde pública está completamente parada aqui, ninguém faz nada não. Mas infelizmente não fomos atendidos. Batemos palma, os animais fizeram bastante barulho, mas a dona Magda, que é responsável por esse canil aqui, não apareceu. E os vizinhos têm reclamado exatamente da situação, né, que estão os animais aqui. Os cães começam a coar, a brigar, uma hora da manhã, três horas da manhã, meia-noite, meio-dia, de tarde, então é um problema que não tem mais. E eu procurei as secretarias, um joga para as costas do outro, um diz, ó, vamos resolver daqui um mês, daqui dois meses, daqui seis meses, ninguém faz nada. Prefeito, quais são as providências que estão sendo tomadas com relação às denúncias desse canil aqui? Olha, a princípio, nós já fizemos uma parceria com a PAP, estamos fazendo um repasse mensal para eles, para ajudar nas despesas. Segundo, vamos tentar controlar a natalidade desses animais, através da aquisição de um castra móveis. Já licitamos, estamos só aguardando o governo liberar, para fazer homologação, para fazer a entrega desse castra móveis. Então, chegando a esse veículo no município, vai ser feito o controle de natalidade, então já vai reduzir um pouco o número desses animais. E também estávamos, no ano passado, mexendo com um barracão na zona rural, para receber esses animais. Mas, infelizmente, devido à burocracia, tivemos que dar uma parada, e acredito que esse ano a gente retome as atividades nesse barracão, para que a gente possa retirar esses animais daqui de dentro da cidade. Sabemos que é difícil, é constrangedor para os vizinhos, esses animais, tudo na mesma localidade, dentro do município. Mas estamos tomando as providências, junto à PAP, para conseguir resolver esse problema. Bom, então o município de Peabiru já está tomando providências, quer dizer, a população que está reclamando, e pedindo para se tirar esse canil aqui do centro de Peabiru, pode ficar tranquilo, que o município vai conseguir um lugar melhor. Isso, estamos trabalhando para isso. Já conseguimos a doação de uma chacra aqui na área rural, um agricultor disponibilizou para nós um local lá, para que a gente possa levar esses animais. Então, vamos, como eu te disse, no município tudo é muito burocrático. Então, estamos mexendo nessa parte burocrática, para poder melhorar o barracão, para poder receber esses animais lá nessa chacra. Música Música A CIDADE NO BRASIL